Mas mesmo em tempos tão sombrios, há fagulhas de esperança, vindas, é claro, da ciência. A Anvisa autorizou o ensaio clínico de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. Esse novo estudo vai incluir até 30 mil voluntários distribuídos em três continentes. Desse total, 3.500 voluntários vão ser do Brasil. Confira agora os detalhes. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou nesta quinta-feira testes com uma nova vacina contra a Covid. O imunizante da vez é produzido pela biofarmacêutica canadense Medicago RD Inc., em parceria com a farmacêutica britânica GlaxoSmithKline. O ensaio clínico aprovado para ser realizado no Brasil é de fase 3 e vai contar com 3.500 voluntários, todos com mais de 18 anos. A data de início dos testes ainda não foi definida. Caso seja aprovada, a vacina da Medicago GSK deve ser aplicada em duas doses, com intervalo de 21 dias. E a pandemia trouxe muitos prejuízos, inclusive para o setor de tecnologia. E a Apple é uma das empresas prejudicadas. A falta global de componentes no mercado vai adiar a produção de alguns MacBooks e iPads da empresa. Vejam detalhes. Mesmo com enorme poder de compra e recorde de receita no primeiro trimestre deste ano, a Apple não está imune à crise global de abastecimento de chips eletrônicos. O site de notícias Nikkei Asia reportou nesta quinta-feira que o problema vai afetar a produção de alguns modelos de MacBook e iPad. Enquanto a escassez de chips impossibilita uma parte da produção dos MacBooks, a falta de telas no mercado paralisa a linha de produção dos iPads. A boa notícia é que os iPhones não vão ser afetados. Mas a marca da maçã ressalta que o fornecimento de algumas peças para os aparelhos também está comprometida desde o fim do ano passado. Outras gigantes da tecnologia também enfrentam o impacto da falta de microchips. A Samsung confirmou que pode adiar para o ano que vem o lançamento do próximo carro-chefe, o Galaxy Note 21. Dois reatores nucleares da Coreia do Sul tiveram que ser desligados por causa de um animal marinho parecido com a água-viva. Cientistas acreditam que o aquecimento global pode estar de alguma maneira conectado a acidentes como esse. Entendam agora o que aconteceu. Um grupo grande de salpas marinhas, que é um pequeno animal gelatinoso e muito parecido com as águas-vivas, se tornou um pesadelo na Coreia do Sul. Os bichinhos de cerca de 10 centímetros de altura conseguiram obstruir totalmente o sistema de resfriamento e causar o desligamento de dois reatores nucleares. Os organismos entupiram pelo menos duas vezes o sistema que mantém o funcionamento dos reatores HANU-1 e 2 da operadora Coreia Hydro and Nuclear Power. Em uma delas, no final de março, os equipamentos, que juntos geram 950 megawatts, chegaram a ficar fora do ar por uma semana. As salpas marinhas são capazes de formar cadeias imensas que podem ser encontradas vagando pelo oceano. Alguns pesquisadores sugerem que as salpas marinhas se espalharam significativamente pelo mundo por conta das mudanças climáticas. Como os oceanos estão ficando mais quentes, isso torna o ambiente perfeito para a reprodução e alimentação desses animais. Por conta disso, é possível que paralisações, por essa razão, se tornem cada vez mais frequentes. As salpas marinhas. 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 Obrigado.